Coisas que deveriam ser canceladas pela nossa geração Parte 5 Número 1, borrachas Borrachas em sua grande maioria são brancas E servem para apagar riscos feitos por grafites ou lápis Em sua grande maioria pretos Mas calma lá, brancos apagando pretos? Coincidência? Não, racismo Número 2, Covid-19 Covid-19 entra em nossos corpos sem pedir nossa permissão Ou seja, caracterizando um ato de assédio E não só isso, como o próprio nome diz A Covid é 19 Ou seja, maior de idade E mesmo assim continua pegando crianças Ou seja, além de assediosa, ela também é petólica No 3, Cubo Mágico O Cubo Mágico é um jogo onde você deve separar os lados com cores iguais O que provava a segregação racial E a ideia de que pessoas só devem andar com gente da mesma cura